Você já é inscrito no nosso canal da Genial Investimentos, mas não está sendo notificado sobre nossas lives e vídeos novos? Então calma, que eu vou te explicar como resolver isso. Posso clicar no botão inscrever-se, ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele e depois clique em todas. Mas é importante, certifique-se que as notificações estão ativadas no dispositivo. É só abrir o aplicativo do YouTube no seu celular ou o site do YouTube no computador. Clicar no ícone do seu perfil na parte superior à direita. Depois em Configurações, Notificações e siga os passos na tela para ativar as notificações de inscrições. Só assim o YouTube vai te manter por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, com conteúdos novos todos os dias.